Vou falar brevemente que a organização de um evento é bastante laboriosa. Ela demanda da comissão organizadora um envolvimento muito profundo, um comprometimento que vai além daquelas 40 horas da jornada de trabalho. É um envolvimento pessoal. O nosso corpo docente, técnico-administrativo e os alunos também têm se destacado muito nisso, porque são inúmeros os eventos que têm acontecido na UFVJM, exigindo de todos esse envolvimento, esse trabalho. E isso não é à toa. Não ocorre à toa, as pessoas não se dedicam à toa, porque o evento é um espaço privilegiado para expressar o que a universidade é, o que a universidade deve ser, que é um espaço de pluralidade de ideias, um espaço de encontro de opiniões, um espaço de encontro com outras experiências, com pessoas que trazem sua contribuição de formação em um outro contexto, que atuaram em outros ambientes profissionais, em outras organizações, em outras instituições de ensino, como os professores Rafael e Maria de Fátima, que se fazem aqui presentes, a quem eu agradeço, em nome da reitoria, a participação no evento, a contribuição com esse evento, o encontro entre estudantes de diversos cursos, da LEC, que se faz presente, do ensino em geografia, que se fazem presentes, na educação à distância, que hoje estão aqui presencialmente na nossa universidade, que é de vocês, do curso de graduação em geografia e de outros cursos da universidade. Essa diversidade de pessoas, de ideias, esse olhar variado sobre o conhecimento, ele é muito enriquecedor. É no evento que se constrói também conhecimento fora da sala de aula. O nosso conhecimento nunca é pronto, ele nunca é acabado, a ciência está sempre em constante movimento, não evoluir constante, e esse debate, ele é fundamental para que o nosso movimento seja construído dessa forma, o nosso conhecimento seja construído dessa forma dinâmica, movimentada, reflexiva, analítica. Não é um conhecimento apenas pronto, dos livros, mas é um conhecimento vivido. Eu fiquei impressionada com a variedade de trabalhos de campo que vocês têm na oportunidade de fazer na programação da Semana de Geografia, com a variedade de palestras, de minicursos, com a diversidade das atividades. Tudo isso é muito enriquecedor, porque traz esse conhecimento experimentado, vivido, discutido, analisado, e a contribuição, a construção com análises diferentes, com experiências diferentes, com formações diferentes. Então, nesse sentido, você estudante de graduação e você estudante da especialização à distância são muito beneficiados por esse evento. Vocês são o alvo desse evento, o foco desse evento, e são muito privilegiados, porque os seus professores e colegas dedicaram do seu tempo para organizar esse evento para vocês. E vocês também têm uma participação muito ativa nisso. O evento existe para vocês, e o fato de vocês estarem aqui demonstra o compromisso de vocês com o seu próprio processo de formação e de construção de conhecimento. Então, nesse sentido, parabenizo a todos, à comissão organizadora, àqueles que se dedicaram, e a você também que veio participar, que fez parte desse andar em busca de uma experiência de construir seu próprio conhecimento, de experimentar o ambiente universitário nesse ambiente plural de ideias, que é um evento acadêmico científico. Então, desejo a todos um excelente evento, dou as boas-vindas a todos, sejam realmente muito bem-vindos. Boa noite a todos e todas. Queria cumprimentar a mesa, dizer que são celebridades, mas que também são colegas e companheiros e companheiras de trabalho, com os quais, cada dia que eu trabalho junto, aprendo muito. Então, acho que é importante que isso fique claro também. Cumprimentar a sala, todos os aqui presentes, especialmente os estudantes da especialização em ensino e geografia, como representante, queria dar essa acolhida especial, tanto aqueles que estão presentes na sala, como aqueles que não conseguiram vir por questões de trabalho, mas que depois vão usufruir dessa semana, acompanhando os vídeos que estão sendo filmados, os materiais que estão sendo elaborados, suceder, tudo isso vão ter acesso. Então, é uma participação também. Queria cumprimentar também os estudantes da licenciatura em geografia, que estão aqui, na nossa instituição, e também os estudantes da licenciatura em educação do campo, que estão aqui participando, inclusive, como parte da aula de cartografia. Estudantes que estão já para se formar. Então, bem-vindos, bem-vindas a todos e todas. E um agradecimento especial à Dea Trancoso por essa maravilhosa forma de começar os trabalhos da Semana da Geografia. E gostaria de resgatar uma frase que apareceu na primeira canção, que é a inversão dos papéis. Penso que essa frase é muito representativa da missão da nossa universidade, em todas as suas frentes, na educação à distância, na educação do campo, e todas essas graduações que ela atende, e a pós-graduação. Essa inversão dos papéis, no sentido de dar a possibilidade de estudar aqueles que historicamente foram impedidos, o que foi sempre difícil, esse acesso ao ensino público, de qualidade, e no espaço do ensino superior. Então, acho que é um momento de celebração também desse processo de inversão dos papéis, e que não pare, que continue. Obrigada. Boa noite. Boa noite para todas, boa noite para todos. Vamos manifestar a minha alegria do convite de estar aqui na abertura dessa Semana de Geografia, primeiramente por ser eu também professor de geografia da Rede Pública Estadual de Ensino. Então, isso me causa grande satisfação de participar da abertura de um evento desse, e também participar como apresentador de uma temática, Políticas Públicas em Educação, no dia 28. A geografia, ela sempre provoca, ela provoca no sentido realmente de tentar mudar a realidade. Esse é o sentido, um dos grandes sentidos da geografia. Aqui eu estou, eu fui convidado para estar aqui na condição de representante da Superintendência Regional de Ensino, de Diamantina. São 25 municípios do Alto Jequitinhonha, e o que nós temos feito como instituição da educação básica é nos aproximar cada vez mais da universidade, porque esse diálogo entre educação superior e educação básica, ele tem que realmente avançar. E nós vivemos aí um longo período, desde a fundação, aliás, não é tão longo, mas para nós é, já que nós estamos tão atrasados em relação a esse diálogo. Desde a fundação da universidade, não houve uma aproximação entre a Superintendência Regional de Ensino e a universidade. E isso nós temos procurado fazer desde 2015, estabelecendo parcerias, inclusive em relação à educação à distância, nós já temos alguns resultados promissores a apresentar, como, por exemplo, o projeto de formação de gestores pedagógicos, a distância, que é a diretoria de educação à distância, que, em parceria com a superintendência, já conseguiu promover a formação de um pouco mais de 100 servidores pedagogos das escolas públicas da nossa região. E esse projeto tende a avançar. Hoje nós tivemos a grata satisfação de ver um projeto nosso, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Educação, a gente já vai publicar, já vai ser publicado, o edital para mestrado, para servidores da Superintendência de Ensino e pedagogos das escolas públicas da nossa região, desses 25 municípios. Então isso é a concretização de uma parceria que nós precisamos cada vez avançar mais. Então eu fico muito feliz de estar nesse espaço de transformação. E por falar em transformação, nós nos deparamos com uma série de desafios. Eu estou vendo aqui vários companheiros da educação do campo e chegar ao poder um dito governo progressista é apenas uma etapa de todo o processo de avanço de uma educação de cunho mais popular. Mas nós estamos nos deparando com uma série de desafios ainda, principalmente para que se materialize a disponibilização dos recursos necessários para avançar as escolas, famílias agrícolas na região. Então isso ainda tem havido muita timidez ainda, um certo... É necessário avançar, porque a Secretaria de Estado da Educação, diante dessa crise, junto com a Secretaria de Estado da Fazenda, infelizmente não tem disponibilizado os recursos que são necessários para a gente avançar no campo, da educação do campo, vamos dizer assim. Então são imensos desafios, desafios para avançar a cultura, está ali o Theo, que é parceiro nosso lá na superintendência. Então, essa semana, com temáticas tão importantes, que gera realmente uma discussão profunda e um diálogo avançado entre a educação superior e a educação básica, nós acreditamos que isso vai conseguir, de certa forma, aumentar o interesse dos graduandos em geografia para a docência, já que a nossa região carece tanto de bons professores para a educação básica, e não apenas para a educação superior. Essa é uma grande necessidade. E eu tenho certeza que as discussões na geografia têm contribuído bastante para essa formação que nós, região Alto Jequitonha, tanto almejamos. A minha expectativa também é de que esse evento seja realmente frutífero para a educação básica da nossa região. Uma boa noite para todos. Novamente, então, boa noite a todos e a todas. Boa noite à mesa, que aqui se faz presente. Quero agradecer pessoalmente também a cada um de vocês, da mesa e a quem representa. E a vocês também que estão aí, tanto professores, os professores que vieram de uma longa viagem de São Paulo, de Belo Horizonte, para estar aqui conosco nesse momento. e para os que ainda virão nos próximos dias. Aos estudantes que também vieram. Tem gente que veio de Governador Valadares, veio de Belo Horizonte, de São Paulo também. Obrigada. Então, sintam-se de fato reforçar o convite, sintam-se em casa. Essa instituição é de vocês, é uma universidade pública, gratuita, e nós fazemos todo esforço para que ela seja de qualidade também, sobretudo comprometida com o Vale, e no nosso caso, com a formação de professores. Eu, meu nome é Aline, então, como coordenadora do curso de Geografia, quero lhes dizer que é um grande prazer em estar envolvida na organização dessa segunda Semana da Geografia. A primeira Semana da Geografia foi em 2013, então a gente ficou aí um tempo sem ter condição mesmo, dentro da universidade, de organizar essa semana. e dizer que essa semana é muito significativa. Nós estamos vivendo um momento histórico nesse país que é um momento de muito descrédito nas instituições, nas políticas públicas, em alguns gestores públicos, inclusive, então a gente tem uma responsabilidade muito grande nesse sentido. Só que nesses momentos em que é difícil acreditar e pensar em outro projeto político, em outras possibilidades futuras, eu acho que esse evento é um bom exemplo de como é possível a gente acreditar em projetos coletivos. Porque esse evento só foi possível porque várias pessoas, de fato, se empenharam e acreditaram num projeto de uma Semana de Geografia. E não foi um projeto que a Aline ou a Ofélia ou algum professor apresentou e disse vamos fazer assim, não é? Foi um projeto, de fato, construído coletivamente, cada um foi contribuindo conforme podia, com o seu tempo que podia, na possibilidade que podia, alguns com canetas, outros com pastas, outros com ônibus, outros com a presença aqui, porque um evento sem vocês também não teria sentido. Então, eu queria fazer essa fala para reforçar a importância desse momento histórico que a gente está vivendo no país de modo geral, que é um descrédito profundo na política também, e convidá-los, como geógrafas e geógrafos, como professores e educadores, a acreditar em projetos, em construções, que o coletivo é possível, construir a política local e fazer ela, talvez, a nível nacional, ela é possível. Queria fazer uma outra fala no sentido de dizer que perto da Unicamp, do UFMG, nós temos apenas 10 anos, nossa universidade, ano passado, a gente comemorou 10 anos da UFVJM. O curso de Geografia provavelmente é um dos mais novos do país, nós recebemos os nossos primeiros alunos em 2012, então são cinco anos, a gente formou, ano passado, retrasado, os primeiros alunos. O Ingeo, que é uma especialização em ensino de geografia, eu acho que é um dos únicos, são poucos no país, mas tenho quase certeza que é quase um dos únicos em universidade pública. A gente teve uma primeira turma em 2014, e agora uma segunda turma em 2017. Então, esses números já mostram um pouquinho também de como a gente é um pouco ousado, mas também do nosso desafio que a gente tem no norte de Minas, no Vale do Jequitinhonha, em fazer com que essa universidade seja, de fato, esse projeto do que ela está se propondo. Como um projeto coletivo da universidade, desse curso, dessa geografia que a gente está tentando construir com uma identidade própria aqui no Vale, e muito relacionado ao evento que vocês estão vivenciando também, com várias mesas, com vários minicursos, com trabalho de campo, enfim, eu queria fazer um agradecimento aqui a algumas pessoas que eu acho que foram fundamentais. Vou começar um pouquinho pela DEAD, Cris Lani, porque a DEAD deu um apoio fundamental, sobretudo na parte de logística, de buscar os professores, de garantir os trabalhos de campo. Então, se não fosse a educação à distância, a diretoria aqui presente, a gente não teria conseguido dar conta dessa estrutura. Então, Cris Lani, por favor, reproduza esses agradecimentos à equipe da DEAD, porque sem vocês a gente não teria o evento na qualidade que nós estamos tendo aqui. Aos professores da Geografia, eu vou citar alguns nomes aqui, a professora Anne, Letícia, Daniela e Marcelino, Humberto, Glauco, Douglas e o professor Marcelo Fagundes, que foram fundamental e contribuíram muito. E eu queria, de fato, chamar o Cajel aqui na frente, porque sem esses estudantes a gente não teria feito esse evento, vocês podem ter certeza. O Matheus está aqui para representá-los, mas, por favor, venham aqui, porque vocês merecem uma salva de palmas. Vou citar alguns nomes bem rapidinho, porque a lista é grande, então tem o Matheus Marques, a Débora, a Thalita, o Tiago, Jamila, Landerson, Priscila, e se eu esqueci mais alguém, quem? A Maria também. Enfim, são essas carinhas que são os nossos alunos que estão se formando também, e que sem eles esse evento não teria acontecido, lhes garanto. Então, por favor, eu quero uma salva de palmas para eles. Muito obrigada. Por fim, então, agradecer ao Engel também, aos tutores, à Adriana, que é a nossa tutora do Engel, nós temos mais três tutores que não puderam estar aqui presentes, mas estarão ao longo da semana. E, por fim, agradecer a presença de todos vocês, que, como as professoras também, todo mundo já comentou aqui, sem vocês o evento também não faz sentido. Então, espero que essa semana, de fato, possa ser uma semana de excelência para todos nós, um momento de encontro, de acreditar que a gente pode, sim, fazer a diferença, que o Brasil está precisando desses encontros e da construção de projetos coletivos, e é nessa fé e esperança que a gente se mobiliza. Uma boa noite e muito obrigada a todos. Uma boa noite a todos. A pedido, primeiramente, fora Temer, sempre. Nós assumimos esse ano a gestão do Cagel. Foi um convite, inclusive, da Aline, para a gente tentar juntar uma turma para colocar mesmo o nosso curso bem em evidência, e, principalmente, uma representação dissente. Então, a nossa gestão inovar, estamos sendo a fundadora do Centro Acadêmico, e a gente também se propôs a construir, junto, essa semana, a geografia. Está sendo bem edificante, apesar da correria, apesar de todos os esforços que a gente tem feito. Espero que vocês possam se sentir bem em casa, principalmente ao pessoal que vem de fora, de outros estados. Para a gente é extremamente importante essa participação e essa interação. Para nós que vamos nos formar, em breve, como futuros docentes, futuros profissionais geógrafos, companheiros de vocês, futuramente, na docência, a gente se sente extremamente feliz em estar podendo organizar isso tudo aqui. Então, eu quero agradecer, principalmente, como a Aline disse, aos membros, meus colegas do Cagel, que sempre são uma grande força, e, principalmente, a todos vocês também que participam, que nos dão ânimo. A gente ainda tem mais seis meses de gestão, até janeiro, então, a gente ainda pretende fazer talvez um evento também final para encerrar a nossa gestão. Agradeço mesmo a oportunidade, e tenham um ótimo evento, e até breve. Só lembrando que não vão embora, porque depois das palestras a gente vai sortear algumas camisas. e vocês receberam o número, aí a gente vai sortear. Agradecemos, então, a apresentação de todos vocês, e gostaríamos de pedir, gentilmente, que conduza a plateia, por favor, para darmos continuidade às nossas atividades. Para compor a mesa redonda de abertura da Semana da Geografia, convidamos professora Maria de Fátima Almeida Martins, formada em Geografia, doutorado pela USP em Geografia Humana, professora da UFMG, e atua nas licenciaturas de Geografia e Educação do Campo. Professor Rafael Istraforini, da graduado em Geografia Unesp pelo Rio Claro, mestre em Educação Aplicada às Geossciências da Unicamp, doutor em Geografia pela UFMG, Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor do Departamento de Geografia da Unicamp, coordenador do Programa de Pós-Graduação da Unicamp, editor-chefe da Revista Brasileira de Educação e Geografia, líder do grupo de pesquisa CTLE de Pesquisas e Prática em Ensino da Geografia. Certo, professor? Agradecemos a presença de vocês, podem ficar à vontade. E convidamos para mediar essa mesa a professora Ofélia Ortega. Obrigada.